A pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos. Ela é determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular através dos vasos por todo o corpo. O controle da pressão arterial é de extrema importância para a saúde, pois se elevada, ela pode levar a patologias mais sérias. Ou se muito baixa, pode ser um sintoma de alguma outra doença. O Dr. Marcos Vieira nos explica melhor sobre a hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa, e como aferir a pressão arterial. É comum confundirmos agitação com pressão arterial. Não é isso mesmo, Dr. Marcos? É, Vitor. Agitação e hipertensão arterial, que é a pressão alta, os dois são problemas importantes da vida moderna. A agitação do dia a dia não é para causar hipertensão arterial sistêmica, mas a pressão alta, quando a sintomática ou sintomática, causa problemas sérios, principalmente nos órgãos alvos, que a gente chama, que é o coração, os rins e o cérebro, além dos olhos. Que causa retinopatia hipertensiva, um problema que pode causar problemas sérios de visão. Então, é importante que a aferição da pressão arterial seja realizada com alguns cuidados. Não estar agitado naquele momento, não ter feito uma caminhada, não estar preocupado com alguma coisa, não ter tomado café nos últimos 30 minutos, não ter fumado. E qualquer pessoa pode aferir a pressão, Dr.? Devemos treinar para saber aferir a pressão arterial. Isto é uma questão social tão importante, afeta tantas pessoas, que a pessoa tem que ser treinada, tem que estar formada para fazer isto. Mas nós podemos aferir a pressão, claro, é importante dentro de casa nós sabermos a nossa pressão e tudo mais. O que nós não podemos é tomar condutas referentes a esta pressão. A questão, por exemplo, então, quando se fala, a pressão arterial está 12 por 8, 13 por 9, o que significa o 13, o que significa o 9, o 12? Na verdade, o que nós estamos medindo é 120 por 80 ou 12 por 8, nós estamos avaliando a pressão arterial sistólica, que é a força contrátil do coração, que o coração faz para bombear o sangue, e a diastólica, que é do retorno, da abertura do coração, a pressão da volta do coração, daquela que o coração está aberto. Não é só o coração, do retorno do sangue e assim por diante. A pressão é regulada por vários sistemas. Bom, doutor, e aí no caso, então, nós devemos nos preocupar com a pressão sistólica ou a diastólica? Vitor, nós temos que nos preocupar com as duas. Tanto a hipertensão arterial sistólica ou a diastólica são maléficas quando não tratadas. Vamos mostrar, então, para o pessoal exatamente como é o processo correto para se aferir à pressão. Nós podemos aferir à pressão deitado ou sentado. Uma das recomendações é que você realize a aferição da pressão arterial sentado, sob um repouso, como eu disse anteriormente, com o braço esquerdo ou direito ao nível do coração e apoiado em uma posição de conforto. Ou você pode aferir deitado, o paciente está, por exemplo, internado no hospital, você deita o paciente e mede a pressão arterial deitada, ou até mesmo no consultório, que ele esteja em uma posição de repouso também. A pressão arterial pode ser medida deitada e sentada, por exemplo, para medir, avaliar se a pessoa está desidratada. Você mede a pressão deitada, depois senta a pessoa e espera em torno de três minutos e aferre a pressão novamente. Se essa pressão está mais baixa, não estão pressões iguais, isso pode sugerir que a pessoa esteja desidratada, com pouco líquido. Em sintomas, por exemplo, como a diarreia, nós temos que fazer algumas avaliações como essa em casos mais graves, mais sérios. Uma avaliação clínica habitual, nós já sabemos se a pessoa tem um problema ou não. Então vamos medir a pressão? Vamos lá. É importante que nós façamos a colocação do manguito, que é o aparelho de pressão, na região do braço, dois centímetros acima do cotovelo. Eu sinto o pulso braquial, que é a artéria que passa pelo cotovelo. Então vou inflar o manguito até parar de sentir o pulso. Vou abrir a válvula. Quando sinto o pulso, eu sei a pressão arterial sistólica do paciente. Uma vez realizado isso, nós esperamos em torno de 30 segundos. Colocamos o estetoscópio, vamos até a posição da artéria braquial. E vou fazer o mesmo procedimento que o anterior. Neste momento, eu vou até onde eu acredito ser a pressão arterial sistólica, 10 a 20 milímetros a mais. E vou escutar cinco sons. O primeiro som que eu escutar é a pressão arterial sistólica. E o último som é a pressão arterial diastólica. São os sons de Korotkov, é o nome deste som. Você está muito bem, Vitor? Está com 130 por 80, está normotenso. A pressão, por exemplo, de uma criança, ela é a mesma de uma pessoa já idosa ou há diferenças? A avaliação da pressão arterial na criança, ela tem uma tabela para ser avaliada. É muito importante, a partir dos dois anos de idade, que seja avaliada a pressão arterial da criança. A hipertensão infantil pode acontecer e deve ser investigada normalmente no ambulatório de pediatria. Você deve fazer mais do que uma aferição da pressão arterial para definir que tem hipertensão. Procure o seu médico, converse com ele. Cuidar da sua saúde é fundamental. Cuide da sua pressão arterial. Isto vai diminuir os seus problemas e melhorar a sua qualidade de vida. O seu médico, converse com ele.